Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então você tem uma parte do governo que está encastelada, e essa foi uma expressão que você usou, uma outra parte do governo que está ensimesmada, ou seja, cuidando das coisas ali, numa entropia voltado para dentro e cometendo erros. Isso. Cometer erro agora em que o governo não vai sustentar e exibir índices olímpicos de popularidade, porque a gente está num momento de divisão, etc., aí é outra história. Por isso que eu chamei de encastelado, como se ele estivesse meio inacessível. Ou ele não tem muito apetite para acompanhar cada um dos problemas, ou os ministérios vão tocando cada um deles. Ou ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. Você tem o caso dos alimentos, eu também tenho enfatizado essa questão dos alimentos. Agora, olhando no cotidiano, no cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por R$ 90,00 na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por R$ 140,00 hoje. É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas, né? A banana. A banana encareceu loucamente. A manga, o feijão, o arroz, a fruta, a hortaliça. E não é só o Ministério da Agricultura. Acho que tem problema de ênfase e tem. Mas quem é o ministério que está bombando? Qual o ministério que está bombando? Me digam hoje... Hoje tinha uma reportagem assustadora. Agora, um ministério que estão descendo além aqui é o MEC, Ministério da Educação. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde e educação. Além de segurança, naturalmente. Segurança tem uma série de más notícias. Mossoró, uma vergonha. Um mês hoje, né? Um mês hoje. Um verdadeiro constrangimento. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas, no caso da saúde, é um agravante. Porque, ainda que a Nise esteja, eventualmente, com a razão nessa história dos hospitais federais, também é uma gestão sem brilho. E, dentro do Ministério da Educação, também. Eles anunciaram... É uma excelente notícia. Vai fazer mais 100 institutos federais. Institutos federais, o ensino profissionalizante faz uma diferença na vida do Brasil. e da educação são os melhores institutos. Mas você não conhece projetos, você não sabe como é que vão ser os professores, quando é que eles vão contratar, como é que vai... Não tem a presença, a presença do ministro que vai tocar aquilo e que vende com gosto algo. É surpreendente. Todo mundo se pergunta, todo mundo se pergunta. O que acontece no MEC? O ensino médio está parada. A reforma do senhor está parada porque não se decide. O que acontece... Isso é muito curioso. Eu converso muito com a gente porque eu gosto muito de andar, eu ando para lá e para cá, para em São Paulo, vou conversando com as pessoas para tentar sentir... Não tem nada a ver, não é nenhuma amostra científica, não é nada. Mas, conversando, você tem essa sensação de que... Tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial e pouco comparece no problema do brasileiro do todo dia. Muita cerimônia no Planalto. Isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grandiloquente, que parece uma espuma, entendeu? Aí, de repente, aquilo murcha, no dia seguinte tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela, todos os dias, tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. É todo dia. Todo dia você tem, no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algum absurdo ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão espaço reacionário porque estão em projeto, em campanha constante. Eles não vão parar.